Olá, bom dia! Mais um dia de sol forte e calor para Mato Grosso. A terça-feira começou com um clima mais fresco em várias cidades do estado, mas no decorrer do dia a temperatura sobe e não há expectativa de chuva. Ao nascer do sol e à noite, Rondonópolis tem registrado temperaturas mais baixas nesses últimos dias. Nessa terça-feira, a mínima chegou a 15 graus e a máxima não deve passar dos 34 graus, assim como em Jaciara. Já em Sinop, a máxima esperada é mais alta, podendo chegar aos 36 graus. Na capital, o sol aparece com algumas nuvens e o tempo seco predomina. A máxima será de 36 graus. Em Tangará da Serra, a temperatura vai variar entre 18 e 35 graus. O alerta continua para a baixa umidade do ar, que deve ser registrada principalmente no interior do estado. Tchau e até amanhã!